E aí, como é que tá o senhor, mano? E essa farinha aí que o senhor provou aí? Tá boa. É boa? O senhor provou qual aí? Essa aqui. É fina? O senhor gosta da farinha fina ou farinha grossa? Fina. Fina? É. Vai levar o quê? Levar uns dois quilos? Vai ver aí. E aí, como é que tá? Tá bom, nego. Tem que provar a farinha, né? Tem que provar. Aqui é assim. Aqui é assim? É, já combina, você prova farinha e requeijão. É, duas coisas que tem que ser provado, porque o povo dá valor. O povo já pegou essa tradição aí, tem que provar. Tem que provar, não acabou. Entendeu? Então, o cliente chega, prova farinha. Pra ver se é do sabor que eles querem. Requeijão, a mesma coisa. Pode todo mundo provar o requeijão, né? Os vendedores podem me cortar. Aqui dá pra gente ter 40 pauzinhos, 40... Mas tem que provar. E esse aqui é o freguês. Esse aqui é o freguês. Esse aqui tem mais 50 anos que tem em mão. É meu. É Chico Monteiro, né? É Chico Monteiro. É ali. Carrozeiro da Pé. Carrozeiro. Valeu, então. Valeu. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu, meu. Tudo de bom. Olha aí. Deixa eu passar um pouco pro lado de cá. Repórter, fala sério. Ó. E aí, macho, velho. Sei, velho. Como é que tá tudo? Boa tarde. Rapaz. Tá aí, botando um salzinho aí. Só aguardando as carrinhas devagarzinho. Vai vender aonde? Vai vender aonde? Não, kit feijoada. Fazer uma feijoada. É? Na roça. Aniversário dos meninos. Dos meninos. É. Tu tem quanto menino? Tem uns quatro. Olha aí. Valeu. Valeu. Olha aí, repórter. Fala sério, hein? Você que tá aí acompanhando. Ó. Deixa eu mostrar pra você aqui. Vem. Como é que tá o senhor? Tá bonzinho? O senhor tá bom? Ei. E aí? Como é que tá a turma? Tem nada aí? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vem. 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 Olha a Guarda Municipal, bem atuante aí, ó. Tá tomando o que agora, amor? É uma hora dessa. Café, tem um copo de água, a terra de... Isso não é um café, isso é um copo de Coca-Cola. É uma chave, você é muito.